E fala galera, tudo bom com vocês? Trazendo mais um vídeo aí pro canal, Silas Araújo, sejam todos muito bem-vindos pessoal. Galerinha, galerinha, vídeo aqui de hoje trazendo mais uma gameplay aí de Poker e Aliança, você que curte o jogo já sabe, deixa aquele like, aquele comentário pra fortalecer. Eu entendi que vale a pena dar continuação com o jogo aqui no canal, pra continuar aí com a série, né, lembrando que tem playlist, tem muito vídeo aí do jogo aqui no canal, beleza? Não esqueça de assistir todos aí, vai dar aquela força também, aprender bastante aí do jogo, tem muitas dicas bacanas, beleza? Também não esqueça de assistir o vídeo aí, se for possível, do começo ao fim, dar aquela relevância e mostrar que vocês realmente curtem o jogo. Você que é novo aí não esqueça de se inscrever e ativar o sininho pra não perder nenhum vídeo, certo? Vamos que vamos pra mais uma gameplay aqui no canal, usar aqui Guilda Construction. Eu já fiz tudo, né, eu já adiantei aqui, antes de fazer o vídeo eu já fiz tudo que eu tinha pra fazer aqui em relação de Guilda, coletar as coisas, coletei tudo bacaninha já. Pra não perder tanto tempo aqui nesse vídeo, beleza? Temos aqui o nosso Garden, aqui no Garden, seguinte, eu vou tá comprando uma nova terra aqui, né, que dá pra comprar as terras aqui com diamante. Eu tô aqui com 2.860 diamante, eu vou tá gastando aqui, vou comprar 4, mano, tô nem vendo, posso comprar tudo, mas aí tem que gastar muito mais diamante. Vou ficar com 4 aqui, beleza? Vou continuar focando aqui nas frutinhas do poder, pra dar aquela roupada bacana no SP dos nossos monstros aí, principalmente Charizard, que é o novo que a gente tem aqui agora. E dá pra fazer umas coisas legais aqui com diamante, mas eu não gastei diamante ainda no jogo, cara. Gastei aqui pela primeira vez aqui, comprando... já tinha gastado, né, comprando a primeira terra ali, a segunda, na verdade, já tinha gastado diamante. Aí gastei aqui agora, comprando mais duas, e pra comprar essas terras é só com diamante mesmo, pelo que eu saiba, até o momento, né? Eu não sei se tem outra forma de tá comprando as terras aqui no jogo. Pelo que eu saiba, é só com diamante, mano. Gastei aqui os diamantes que tinha pra gastar, bacaninha. Temos aqui os Friends Garden aqui, pra gente tá regando aqui a Horta dos Amigos. Você que não tem ninguém aí pra ser amigo, pode ser meu amiguinho, tá? Pode mandar uma solicitação aí bacaninha, que eu aceito, tá? Vou mostrar daqui a pouco aí o meu ID, sempre mostro nos vídeos, tá? Pra quem quiser adicionar aí. E aqui eu ajudo, hein, ó. Vocês veem aqui, ó, aqui não brinque-serviço não, mano. Ajuda a galera tudo aqui. Tenho muitos amigos aqui, ó. A gente se ajuda aí bastante, ok? Aqui os Friendszinhos aqui, ó. Manda florzinha pra todo mundo aqui ganhar bastante coisa. Meu ID aqui em cima, né? Tamo no nível 59 aí. Bunderline VGZTA9, beleza? Meu ID aí pra quem quiser adicionar. Doze likezinhos. Doze aí. Um mil deslikes aí que deram na minha conta, beleza? Vamos aqui no Eevee. Temos coisas pra coletar aqui no Eevee. Triassure. Triassure. Ó, level 60, hein? Já, já, já vai liberar aqui pra gente tá fazendo aqui o level 60 também aqui no Triassure. Beleza? Coletar aqui bastante coisinha aqui bacana. Isso aqui só libera no 80, mano. Vai demorar pra liberar o próximo, hein? Jeita, maluco. Mas beleza. Certo. Esse vídeo aqui, mano... É... Vamos dar uma olhadinha aqui na minha bag... Minha bagagem aqui. Eu tô com 51 das pedrinhas aqui. Pedrinha não, das frutinhas. Tô com 50... Mano, a gente vai coletar Pokémon hoje, cara. Tô com um milhão das balinhas. Olha, um milhão, mano. É que eu fiquei juntando desde ontem, né? Pra fazer o vídeo. Usar aqui as balinhas enquanto eu faço o vídeo, beleza? Enquanto vocês tão vendo aí. Tô aqui com 1.330 presentes aqui. Faltam exatamente aí... É... É 1.500, né? Da Dragonstone. Então, faltam aí uns 170. Pra eu conseguir aqui meu Dragonite. Dragonite, beleza? É... Eu vou ver aqui no Shopping se eu consigo tá comprando esses presentes. Dá pra comprar aqui, ó... 160. Se comprar dois aqui, eu gasto 400 diamantes. Bacaninha. Então, acho que eu já consigo pegar aqui meu Dragonite. Ah, por causa de 10, mano. Tá me tirando, velho. Fiz as contas errado. Ah, era 100... Não, fiz certo. Era 170, né? Eu falei. Tá certo, meu amigo. Ok. Se tivesse uma outra forma de eu ganhar esses presentes, sem ter que gastar de novo, mano. Caramba, velho. Vem presente aqui, faz favor. Ah, tem mais um aqui. O novo regalo aqui vai sair daqui a 2 minutos e... 2 minutos e 50. Ou seja, eu vou ganhar agora o presentinho aqui e vai vir 10. Então, eu não vou gastar, né? Os diamantes. Vou esperar passar esses 2 minutinhos aqui. E aí, a gente vai ganhar os presentinhos e a gente consegue tá... Colocando aí meu Dragonite no nosso time aqui. Seguinte. É... Eu já tô com um monte de balinha, né? Não vou upar ninguém. Vou esperar meu Dragonite. E aí, eu vou poder tá upando ele, ok? É... Eu vou precisar de pokémons pra fazer a Vakim do Dragonite, mano. Vou precisar de pokémons R e pokémons E. Aí, eu já vim aqui na Cat. Cat, Cat. Eu não coletei esses pokémons aqui ainda, mano. Esses pokémons aqui é daorinha. Deixa eu ver aqui. Legendário Radar. Vamos ver se a gente encontrou um pokémons lendário. Que a gente tá capturando aqui. Se você vier, é o Vulpkis de novo. Ah, foi o Vulpkis de novo que veio? Tá de brincadeira com a minha cara esse jogo. Ué, cadê? Não veio nada aqui, mano. Cadê, doido? Tá me zoando esse jogo, mano. Eu preciso de uma coisa dessa. Cadê, cara? Não apareceu nada aqui. Vou usar o Radar aqui de novo. Que se eu... Onde é, mano? Cadê? Cadê, infeliz? Ah, tá me zoando esse negócio. Deixa quieto. Ok. Pokéball. Ó, eu posso comprar Pokéball, mas com diamante. Muito diamante. Tá, eu vou tentar colecionar alguns pokémons aqui. Temos aqui o Clayfair, Clifffair, Clayfable. Deixa eu ver se eu tenho esses aqui. Eu não tenho esses aqui, não, né? São os novos aí que lançou. Aqui na Cat. Tem outros aqui que eu não tenho também. Esses aqui eu tenho. Eu tenho aqui eles, né? Só que eu só tenho do azul, né? Do raro, eu só tenho o azul. É, eu não tenho o amarelinho. Deixa eu ver se o amarelinho já tá aqui disponível pra gente pegar ele. Deixa eu ver aqui. Ah, eu tenho que clicar nisso aqui, mano. Tem o azul ali. O amarelinho não tá aqui. Tá. É... Da Clayfair, Clayfair, ali eu não tenho nenhum, né? Não. Tenho nenhum da Clayfair, Clayfair, ali. Ó, tá mó difícil de passar as fases da campanha agora, mano. Tô me lascando pra passar elas. Beleza. Capturou aqui um Vulpix. Não consegui. Teve esperar isso ficar parado. Ficar paradinho. Opa, o tamanho daquele Vulpix. Que coisa linda. Peguei um rosinha. Clifa. Peguei o Clifa, tá? E chat, mano. Toda hora me atrapalho com esse chat aqui, velho. Esse aqui tá mais... Miserável. Tem que pegar o Vulpix agora. Ó o Vulpix, que maldito. Calma. Não, consegui pegar o Vulpix. Pega esse Vulpix, maldito. Não pega, mano. Sacanagem. Peguei. Boa. Peguei agora o Clifair. Pega o Vulpix, caramba. Não consigo pegar o Vulpix de jeito nenhum, mano. Opa, finalmente. Peguei o Vulpix, beleza. Peguei os três aqui, né? Agora só faltam os mais raros. Os mais raros aqui, que é o Keflauber e o Nine Tails. Cara, eu tenho que pegar esse daqui também, o Pidgeot. Deixa eu ver se eu consigo pegar ele aqui. Se ele aparece aqui, na verdade, né? Olha lá. Poxa. Tem vários. Tem dois dele, mano. O maluco pegou, cara. Que maldito. Peguei? Peguei? Não, pegaram. Ninguém pegou, né? Ah, toda vez que eu chego, dá um, hein? Toda vez tem um monte de gente aqui nesse mapa, mano. Olha que super ódio que isso me dá, cara. Tá, vamos... Já passou dois minutos, já. Deixa eu coletar aqui, que eu tenho pra coletar o meu presentinho. E agora nós vamos coletar aqui... 1.500... Stones do Dragon Knight. Stones de dragão, ok. Esse cara toda hora aparecendo aqui, mano. Tá, eu não quero saber disso agora. Beleza. É... Eu quero fazer o meu Dragon Knight, mano. Vamos aqui. Outros 1.500 pedras. Dragon Stone. Vamos lá. E esse negócio é muito bugado, mano. Fala sério. Você tá digitando aqui do nada... Da Rony. Olha lá. Você digita a letra da Rony. Tá, calma. Relaxa, relaxa. Olha lá. O que que é isso, mano? Ah, eu cliquei no P. O que esse mano quer, mano? Inspirado. Ele acabou de mandar. Tá, deixa quieto. Ai, ai. Olha lá. Por que muda... Ah, é porque meu teclado também é bugado, né? Você tá digitando o número, aí do nada vai pras letras. Por isso que dá um índice aqui. Ok. Vamos lá. Dragon Stone. Coletei aqui as 1.500 Dragon Stones. Agora nós vamos para o... Cadê o bichinho lá? Cadê o bichinho, mano? Aqui, ó. É esse azulzinho aqui. Envolve. Bora lá. Dragon Knight. Que coisa linda, meu Deus. Olha só. Olha só isso. Que fusão maravilhosa. Fizemos o nosso primeiro SSR aqui. Que coisa maravilhosa, meu Dragon Knight, cara. Cadê o Dragon Knight? Olha lá em cima. Já vim com quatro estrelas já. Que bonitão, mano. Que coisa perfeita. Metei ele já no 80, já de cara. Ah, foi pra 78 só. Como é que funciona aqui? Nossa, o IVS dele tá ridículo. Deixa eu mudar isso aqui. Ele é o quê? Cadê a habilidade dele? Ah, ele é ataque. Ele não é SP ataque. Então nós temos que focar no ataque. É o roxinho. Essa aqui tá bom. Só que eu quero mais ataque. Vamos ver se a gente consegue pegar muito ataque. Pelo menos lá no segundo negocinho, mano. Muito pouco. Eu preciso de ataque, cara. Ó, esse aqui tá bom, hein. Será que eu consigo mais do que isso? Melhor deixar assim, porque... Eu tô com pouco, né, mano? Não posso exagerar, né? Cadê meu... Meu Dragon Knight ali. Ah, não. Esse aqui é o Charizard. Deixa eu opar aqui o ataque dele. Ele é SP ataque, né? Charizard tá precisando de dano, mano. Que ele bate em 3 de uma vez. Ixi, a gente tá sem SP, mano. A gente tá sem a garrafinha. Que coisa. Ok. Tem como tá fazendo a VAC do Dragon? Tem, mano. Só que eu teria que usar esses aqui. E eu não tenho nenhum repetido deles. Caramba, eu vou ter que usar 4E, mano. Pra fazer o... O... Igrade dele aqui, cara. Deixa eu opar esse... Ataque dele aqui. Colocar no 100. Esse ataque aqui do Dragon Knight. Meu poder não mudou nada, mano. Bônus Power. Chegou no máximo. Não dá pra aumentar esse Bônus Power aqui mais, não? Ficou só nisso. Bônus de poder. Ó, o do Starman tá lá em cima. Eu acho que tem que upar ele, né? Eu devia upar o do... Do Charizard, mano. Cadê o do Charizard? O Charizard não tem nada ocupado. Ok. Deixa eu mudar aqui na... Que é a minha formação? Ah... Pera aí. Quantos que o Dragon Knight tem de defesa? Caramba, Dragon Knight. Como você é forte. Tem 14 mil de defesa e 21 mil de HP. 14 de defesa e 21 mil de HP. Ah, nem se compara com o Sterics, né? O Sterics é muito zoado perto do Dragon Knight. Eu vou tirar o Sterics, mano. Beleza. Formação. Tirar o Sterics normal. Com o Dragon Knight. Eu vou colocar o Dragon Knight no meio, que ele é top. Pronto. Eu acho que o Stermit é aqui no meio, né? Que o Stermic é o que tem mais defesa aqui. Na verdade, o Dragon Knight tem mais defesa, né? Mas o Stermic tem mais HP. Eu vou ficar desse jeito aqui mesmo. O Dragon Knight tem uma defesa incrível de... De... De ataque de Ultimate, mano. Ó, o verdinho dele aqui tá 16 mil, mano. Muito maior do que o Stermic. Muito maior do que o Sterics. Do que o Stermic. Caramba, 16 mil de defesa de especial, mano. Dragon Knight. Topper. Muito Topper. Eu não vou usar essa frutinha nele. Porque ele vai dar ruim. Ele não é estilo... SP ataque. Então não tem pra que tá usando. Vou ter que usar no Stermic. Então chega de frutinha, né? Chega de frutinha aqui de... Ai, meu Deus. Eu tô com um montão de frutinha, mano. De SP ataque. Que droga que eu fiz, velho. Eu não devia ter focado tanto nessas frutas. Eu devia ter focado em outras coisas. Agora já era. Esse Nature aqui é o que, mano? Refinar. SP defesa. Vamos refinar aqui, ó. Ah, não dá pra refinar, não? Vou deixar quieto. Beleza. Estamos agora com 398 mil de poder. Tá bacaninha, cara. Tem aqui uns avakens pra fazer. Só que eu não vou fazer avakens desses aqui, não. O foco é colocar o Dragonite agora no 80, né? Usamos todos os nossos pontos aqui disponíveis pra colocar ali no 80. Meio que não deu certo também, mano. Deu pra pegar aqui bastante coisa. Temos aqui nossas casts. Já temos mais recompensas aqui pra tá recebendo. E é o seguinte. Olha quantas coisas aqui. Eu acho que dá pra fazer sorteio, hein? Cadê? Gás, chapão. Vamos ver. Dá, dá pra fazer sorteio já. E dá pra fazer um free também, né? De anúncio. Bem, eu vou fazer sorteio aqui dos pokémons. Também tenho de equipamentos, mas... Não sei pra que fazer, porque... Eu tenho que pegar esse ovo, mano. Só dá pra pegar esse ovo quando eu fizer 10 sorteios. Eita, poxa. Tá piscando, mano. Meu nome apareceu pra todo mundo ver, cara. Veio um SR. SR, velho. Dei um SSR, mano. Quem será que é, doido? Tá piscando a bolinha colorido, doido. Ai, caramba. Peguei o mil, mano. Que alegria, tio. Nunca peguei. Nunca peguei um SSR na minha vida, cara. Através do gás, chapão. Pela primeira vez eu peguei aqui, mano. Que alegria miserável, mano. Fala sério, doido. Meu amigo, que felicidade, mano. Que felicidade, cara. Fala sério. Fiz aqui o sorteio através do anúncio, né? Cara, que felicidade, mano. Meu Deus, cara. Eu não sei nem o que dizer, cara. Eu tava aqui louquinho pra ganhar um SSR, mano. Quando eu ganho, eu ganho logo dois de uma vez. Cadê o mil, mil? Meu mil sumiu, cara. Mil, cadê você? Ah, não. Eu perdi meu mil, cara. Cadê ele? Ué. Eu não estou te vendo. Mas, cara. Que coisa, mano. Meu coração gelou. Ah, eu achei que eu tinha perdido meu mil, mas não, mano. Não, não foi isso, cara. É que minha bagagem tá cheia. Minha bagagem tá cheia. Aí eu não consigo colocar mais pokémons aqui na bagagem, certo? Aí o que eu fiz? Eu cliquei ali embaixo, ó. Tá vendo ali embaixo? Tá 100 barra, 150. Eu cliquei aqui, ó. Nesse maisinho. E aí eu comprei mais bagagem. Com 80 diamantes, ok? Eu vou comprar mais ainda, cara. Que eu vou botar isso aqui de pokémon, mano. Então não tem pra que ficar coisa, não. Aí é o que aconteceu. Meus pokémons foram para o e-mail, mano. Eu achei que eu tinha perdido, cara. Ainda bem que eu não perdi, mano. Eu já tava chorando quase. Ó lá, meu mil. Agora sim recebi ele. Ufa. Ufa. Coisa que alívio. Achei que eu tinha perdido meu mil, mano. Cadê ele? Bonitinho. Olha ele. Olha que coisa linda, mano. Que bicho fofo, cara. E o Mewtwo? Não dá pra fazer erro. Achei que dá pra fazer evolução pro Mewtwo, mano. Não dá. Ok. Já vou começar upando ele aqui, né? Não. A gente não vai usar ele. Então já vou upar o Dragonite pro 80. A gente não vai usar ele agora. Porque até colocar ele no 80 vai demorar pra caramba. Então eu vou primeiro upar o Dragonite pro 80. Depois eu coloco ele. E agora quem que eu vou tirar da minha equipe, meu amigo? Eis a questão, mano. Lascou-se. Lascou geral agora. E eu acho que eu devia fazer um reset, mano. Eu devia não. Eu tenho que fazer um reset. E muito Pokémon na reserva com nível 60. Caramba. Depois vocês colocam no comentário aí se vale a pena ou não fazer reset. Mas eu vou fazer. Se valeu a pena ou não ter feito o reset. Eu vou fazer o reset de um deles aqui, cara. É... O que que eu faço aqui? Bem, tá falando que não pode fazer do nosso Sterex porque ele tá na arena. Deixa eu mudar a formação da arena, então. Vou colocar aqui meu Dragonite na arena. Nossa, mano. Eu tô com dois SSR aí, cara. Que alegria. Toda vez eu vejo os malucos com um SSR. Os malucos que eu enfrento na arena. Eles tão tudo com um SSR só, mais ou menos. E eu tô com dois, cara. Dois eu já tô, velho. Que maravilha linda. Tá, o que que eu vou fazer aqui, cara? Eu tenho que tirar um deles. Eu acho que eu vou tirar um Sterex, mano. Fazer reset do Sterex, cara. Eu já tenho um Sterex, né? Porque eu vou ficar com dois. Fazer reset dele também. Ganhamos aí 262 mil balinhas. Caramba, 180 diamantes, mano. Pra fazer um reset, velho. Só achando que eu sou rico, caramba. Tá maluco. Tá, deixa eu fazer aqui o... Upgrade aqui do nosso Dragonite. Agora eu vou fazer o upgrade aqui do nosso mil. E só dá pra colocar ele no 55, credo, mano. Que coisa. É que, tipo, o Dragonite aqui a gente usou foi o quê? 60 mil, né? Da balinha. É, mais ou menos isso mesmo. 65. Que coisa. Ele tava no 60, né? O Sterex. É, praticamente isso. Mas que coisa, mano. Que coisa, cara. Deixa eu mudar minha formação aqui. Agora o que que eu tiro, mano? Ai, meu Deus. Que difícil essa escolha. Que escolha difícil, cara. O Mewtwo tem quanto de defesa? Se tiver muita defesa aí, eu coloco no lugar do outro. Ele tem 21 mil de HP. 9.600 de defesa de Ultimate. 8 mil de defesa normal. O Sterex tem quanto? 15 mil de defesa normal. É, defesa normal do Mewtwo perde pra... É, mano. Não dá, não. Pra colocar ali na frente não dá, cara. Tem que colocar ali atrás. E atrás... Aí é que vem, né? Eu tiro você, eu tiro você. Você é melhor que ele em todos os sentidos, né? Só em questão de ataque. Que você é mais, né? Mas você também é... É, ele é SP Atac. Né? Ele tem... Ah, ele tem 9.600 de SP Atac. Mas ele tem 11 mil de ataque. E ele usa ataque, né? Então, em questão de ataque de Ultimate... O... O Dragão é muito melhor que o Jouta. Em todos os sentidos ele é melhor que o Jouta, cara. Só que o Jouta tem mais velocidade. Só isso. É, cara. Em todos os sentidos ele é melhor que ele. Eu não posso tirar você. Vou ter que tirar você. Vou ter que tirar o Jouta mesmo. Pra colocar o nosso Mewtwo. Que coisa linda. Pronto. Tenho dois SSR agora, mano. Tô babando nesse time aqui. Nessa minha formação agora. Cê tá maluco, cara. Ah, galera. Antes de terminar o vídeo aí. Eu queria mostrar pra vocês. Aqui na Exploration. Aqui na Exploração. É onde você consegue aqui. Bastante presentes, tá? Aqui na Exploração, beleza? Vocês vão coletando aqui, ó. Muito presente pra tá conseguindo. Aqui na Exploração. É a melhor forma de você conseguir seus presentes, beleza? Seus presentes aí. Pra tá fazendo suas pedras. Suas pedras aí. Pra tá evoluindo os Pokémons, ok? Então os pergaminhos ali. Eles vão atualizando. Na cada hora cê vai ganhando. Toda vez que aquela hora ali em cima acaba. Você ganha um, beleza? Aí o azul é o melhor. O verde é o segundo melhor. Aí cê vai usando os dois aqui, ó. Usa. Aí usa. Aí cê pode fazer o quê? Cê vem aqui de Spat. Clica no alto aqui. E põe seus Pokémons pra fazer a missão aí necessária, beleza? E com isso aí cê vai ganhando bastante coisas. E também aqueles presentinhos de pedra. Pra conseguir as pedras, certo? Muito importante tá fazendo isso aí. Foi aonde eu mais consegui aí. Tá ganhando pedras aí. É... Juntando tantas pedras. Beleza? Tantos presentes de pedra. E conseguindo fazer aí meu Dragonite, certo? Beleza, galera. Vou ficando por aqui, ok? Muito obrigado pra quem assistiu. Não esqueça do seu like. Do seu comentário aí. Pra fortalecer. Eu entender que vale a pena continuar com o jogo aqui. E trazer a continuação, beleza? O canal é bacana. O Brasil é meu pleito do Batman até atualizado. Com informação, entretenimento e curiosidade e muito mais. Tamo junto. Valeu. Até a próxima. É nóis. E fui.